e boa tarde a todos que curtem meu canal aí no youtube eu tô aqui no terminal santos dumont e vou fazer um vídeo aqui a pedido de um amigo lá que ele quer que eu faça o vídeo da cabine do marco polo torino aí eu encontrei esse parado aqui no terminal vou fazer logo desse aqui que é o o o f 17 21 2015 vou abrir aqui eu sou o sandro rufino vou mostrar pra vocês aqui um pouco do torino né aqui a cabine do torino vou entrar aqui aqui se eu não me engano o bks games pediu pra mim filmar aqui a cabine do torino marco polo torino então tá aqui o urino o f 17 21 o câmbio manual de sete marchas e aí é o modelo mais novo aqui na empresa são francisco né e aí e esse aqui é o mercedes-benz o marco polo versão new torino né eu sou o sandro rufino né em 7 de julho de 2016 aqui na tarde de quinta-feira no terminal o santos dumont vamos virar a chave aqui pra você ver o painel dele ligado deixa eu abrir aqui o o compartimento do tanque de expansão né onde colocar água no radiador aqui ó o tanque de expansão né o reservatório da direção hidráulica fluido da embreagem muito obrigado pela atenção de todos uma boa tarde eu sou o sandro rufino mais uma vez aqui fazendo um vídeo a pedido aqui do meu amigo né e dos amigos também que curtem meu canal muito obrigado pela atenção de todos e deus nos abençoe e amém e aí e aí e aí